O que é a moca? Longe de ser um tecido único e homogêneo, o bairro são fios desiguais que se entrelaçam. Aqui, as contradições históricas receberam pontes de safena ligando o passado ao futuro. Nessa anatomia da memória, a moca tem em suas artérias a tradição das lutas operárias refletidas nos espelhos do Salão das Madames. E tem também a classe média, que resiste a fortunas discretas sem trombetas, cortando os cabelos no Salão do Juazeiro e lendo revistas do passado sem reclamar de que tudo aquilo já foi visto. O bairro cheira a doces que atraem abelhas e agula de toda a cidade. A moca são pizzas do tamanho do barulho das crianças e da barriga da família que se senta à volta das mesas. São imagens esgarçadas para, no fundo, disfarçar o gosto da nostalgia. A moca são serestas, festas, luzes. São quinquilharias guardadas no cofre da estima. São instrumentos mágicos para executar a partitura do cotidiano. A moca é uma ópera, na qual o palco é a própria plateia. A moca é uma ópera, na qual o palco é a própria plateia. Com a minha idade, só há pouco tempo eu estive morando em Tremembé. Antes disso, passei um ano e tanto na Itália. Estive lá para cantar e ao mesmo tempo conhecer aquela bela terra. Eu tenho a impressão que com 20 anos eu comecei a fazer as primeiras aulas. Porque antes também é besteira, né? A voz ainda não está bem formada, tudo, né? Eu participei da Traviata na inauguração do Teatro Municipal de Santos. Reinaurei em uma temporada internacional o Teatro La Paz em Belém do Pará. Passei lá um mês e meio, uma temporada internacional. Junto com esta minha empresária, tinha um maestro, ela chamava-se Emilia Vidali, já falecida. E tinha um maestro, com ela, o maestro Corrado Muccini. Era uma competência fora de série. Todas as óperas que eu aprendi com ele, me deu a nítida sensação de que ele abria meu cérebro, colocava a partitura lá dentro, musicalmente, tudo, tudo perfeito. É uma maravilha, uma coisa fora de série. Ele dizia sempre, da Inês, Per cantare ti volo no trecozi. E eu, pela primeira vez que ele falou, então, traduzindo, para cantar, precisa ter três coisas. E eu perguntei, quais são, maestro? Inteligenza, inteligenza, inteligenza. Eu faço mais, muita filantropia. Adoro fazer filantropia. Então, onde me convidam para ajudar pobres, ajudar crianças carentes, idosos, eu vou... Se eu tivesse que comparar a moca a uma ópera, eu poderia comparar um cavaleiria rusticana ou, eventualmente, um palhate. Por exemplo, na cavaleiria rusticana, tem a entrada do barítono. E o cavalo escalpita, e os sonalhos quildan os quiocos, a frusta é lá. Seria isso, é mais ou menos, né? O bairro tem quase 64 mil habitantes. E desse tanto de gente, poucos sabem que o nome moca é de origem indígena. E tem a ver com fazer casa, pouso, rancho, abrigo. A região tem 7.700 quilômetros quadrados, que fazem destinos. E guardam a memória até de quem um dia já foi primeiro lugar nas paradas de sucesso. O bairro tem um dia já foi primeiro lugar nas paradas de sucesso. Meu nome é Manuel Francisco do Lago Neto. Eu nasci aqui no bairro da Moca há 48 anos. Mas a turma me conhece mesmo como Glenn Michael. Em 75 eu gravei Spring, que foi tema do telejornal hoje, da TV Globo. E foi um grande sucesso no Brasil inteiro. Olha, eu comecei tocando em conjuntos, aqui pela Moca, né? Nos Wander's, depois toquei no Whitecast Company. E depois eu fui convidado pela Globo pra gravar, pelo produtor Otávio Augusto, né? Que me lançou com Love is the Answer e Don't Let Your Resume, que teve um relativo sucesso. E hoje eu tenho duas lojas de CDs, né? Uma na rua da Moca e outra na rua do Oratório. Olha, a Moca, se eu for falar da Moca, é suspeita, porque eu nasci na Moca e joguei futebol na Moca, pelo parque da Moca. Tenho grandes amigos em todo o bairro. E a Moca pra mim é tudo. E a Moca pra mim é tudo. Lou Reed era um cara muito legal Mas um certo dia tava meio mal Cansado de andar no Central Park Não hesitou na hora do embarque Eu disse, ei, brother, dá uma volta na paz de barro Eu disse, ei, mano, dá uma volta na paz de barro Os Manos da Moca começaram em 95, né? A gente sentiu, assim, uma necessidade, assim, né? Um chamado, assim, do além Pra fazer uma homenagem pra Moca, né? Pra cidade de São Paulo Madonna era uma mina sensacional Na verdade, Os Manos da Moca é uma organização não governamental sem fins lucrativos Que tem por objetivo divulgar a língua, a cultura e os costumes do povo da Moca A gente sempre diz, assim, que a Moca, ela não tá no Brasil A Moca, ela é um principado ítalo-brasileiro, né? Que um dia vai ter sua independência Quer dizer, existe um jeito de falar diferente na Moca Um jeito de pensar, um jeito de agir Que a gente espera que continue pra sempre Porque, infelizmente, isso tá se perdendo, né? Infelizmente, assim, sabe? As pessoas, assim, tão achando que não tem mais graça falar italianado, né? Esquecer os plurals das palavras E a gente ainda acha que é legal isso Um beijo, um beijo, Juliana Então a gente mantém essa tradição De não falar os plurals e falar os erros, assim, todo puxado, né? Ah, não tem esse papo de plural, não, meu E chope-se? Tchau, 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 tchau Nasci pro futebol também aqui no Juventus, em 1951 Sendo, na época, era mirim, vamos dizer assim Hoje é dentro de leite Meu apelido era papel, porque sempre fui mago Parecia um esqueleto, vamos dizer assim Joguei no mirim, depois em 1952 passei a infantil 1952, 1953, 1954 já fui juvenil Saí daqui do Juventus e fui pra Máquinas Piratiningas, também na Móquina Que é aqui na Móquina, trabalhar como office boy E tendo um diretor, que era tesoureiro da portuguesa E diretor da Máquinas Me levou pra treinar na portuguesa Dei dois treinos na portuguesa e assinei como profissional, ainda com 17 anos Minha vida no Fluminense foi em 1968 Eu morei no Rio 17 anos Voltei, vim pra Móquina, da Móquina fui pro Tatuapé É só umas raízes, né? Você vem da Móquina, eu não saio daqui Hoje, vamos dizer assim, moro no Tatuapé Mas pegar da Móquina E constantemente tô aqui na jabaria assistindo os jogos Constantemente tô vindo, revê os amigos Então é, a Móca passa a correr dentro do sangue do Móquense mesmo Que marca mesmo, é seleção Eu tive um lance contra o Uruguai, que eu tinha falhado no gol Então, lance contra o Cubija Que ele empurrou, faleceu de Everaldo Cabeceou num ângulo E eu fui lá e fiz a ponte Bombeiro Castilho puxando a frente de Gerson Bola erguida, Cubija na cabeça Félix numa defesa milagrosa Pessoal lembra mesmo, é do jogo contra a Inglaterra Um cruzamento Da direita Deles O Bob Sharp Mergulhou de cabeça e eu na trave Quando eu virei, fiz a ponte Soltei Foi meu bati Com a barriga no chão e eu já, parecia uma mola Bati e já subi, abafando a bola Aí veio o Francis Lee, que era o ponto de direita da Da Inglaterra, me deu um chute Tentando pegar o rebote E eu fui a nocaute Da Inglaterra, me deu um chão e eu fui a nocaute Moca para o México, tricampeão do mundo Aqui a prefeitura tem três escolas e dois hospitais Já o estado toma conta de dois colégios e uma casa de saúde A Avenida Paz de Barros é uma espécie de linha Que divide o bairro entre Moca Nova e Moca Antiga De um lado, ainda se ouve o rock tarantela Do outro, ainda se guarda a saudade Da noite que era acordada com o apito da locomotiva Pelo coaxar dos sapos Pelas serestas feitas sob o luar O pioneiro da seresta foi o Sr. Roberto Fioravante Um cantor muito conhecido no passado Cantou com os grandes cantores Na casa dele começou-se uma brincadeira, entendeu? E juntou-se todos os amigos aí do bairro Que tinham interesse em seresta E ela foi aumentando, aumentando E chegou o ponto que chegou aí Que já está com grandes personagens aí da seresta, né? Ave Maria Andará dos seus anjones E a gente continuou com a seresta Mas de um tempo pra cá Houve assim uma discordância Uns quiseram ficar em pizzaria E outros achavam que no clube Tira mais espaço pra ouvir seresta Nós viemos pra cá e fundamos faz dois meses essa seresta Amigos em seresta O nosso intuito é reunir as pessoas Como se diz É uma coisa bem familiar Entende? A nossa intenção O Sr. Roberto também nunca pensou em dinheiro Ele gostava era de reunir as pessoas Vocês vão ver no próximo bloco Como aqui na Moca tudo acaba em boa pinta O Sr. Roberto também nunca pensou em dinheiro 2, 4, 5 e 15. Vamos aqui, o senhor tira um. Agora, agora vai sair o melhor jogador aí. Tira mais um aí, tira mais um aí. Eu, todinho. Agora vai sair o melhor jogador. Já tem esquema aí. É, ótimo. Nós queríamos. Nós levamos de rabote. São quatro pessoas. Valeu franco. Vai ter quatro... Quatro quartetos. Quatro quartetos. Aqui que campeão ganha o franco. Quanto tiramos, sabe? São oito franco. Oito? Oito é pra dividir entre todos. E esse aqui que é o único espanhol que tá aqui dentro. O único espanhol é o capitão. A maior praga que tem aqui é isso aqui. E em tus ojos só lo siento tu querer. E é porque Dios hizo quererme. E o amor que me brindaste. Para nunca mais volver. Escuta aqui. Você é espanhol. Quem canta é italiano, rapaz. Nós temos um aqui, ó. Quem? 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 A BAM é a associação de bótia dos aposentados da Moca. Se pegaram a idade de todos, a idade do mundo. Seria numa rede América. Antes, isto aqui era um refúgio e um recanto de mendigos. A BAM conseguiu vir pra cá e construímos isto aqui, o senhor tá vendo? Que é uma verdadeira maravilha. E transformamos isto num lazer até pra sociedade. Que é uma verdade! O senhor tá vendo o senhor vai dar uma boa 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 boa. Eu sei, hein? Parabéns, hein? Lave-se o fango. É o rubu. RIP! RIP! A moca surgiu em agosto de 1552. Mas foi no final do século XIX que a industrialização trouxe para o bairro imigrantes espanhóis e italianos. Aqui, a pizza, a castanhola, a bocha e o movimento operário são o orgulho dos moradores. Não é à toa que todos eles dizem de boca cheia, sou da moca, bello. A moca é o bairro revolucionário, principalmente a polônia italiana e espanhola. E com a influência dessas duas colônias, as demais tiveram que se enquadrar. Eu estou com 80 anos, compre, eu vim aqui quando eu tinha 30 e poucos anos, compre. A moca teve grandes líderes sindicais que foram surgindo principalmente depois da greve de 53 e 54. O Catay, que é irmão da mulher do escritor Jorge Amado, também aqui da moca, ele era líder dos trabalhadores da live. A moca mostrou na prática, porque com as suas lutas revolucionárias, ela ajudou o movimento operário e trabalhador na luta pelas suas reivindicações. Eu danço a dança para ela desde os 10 anos. Eu comecei a dançar com a minha mãe, ela me dá as aulas. Meu nome é Demena Tuzo Ramos Angrimani e eu moro na moca há 17 anos. Eu sempre morei na moca, desde que eu nasci. 32, 33, dá uma moca para São Caetano, hein, bicho? Ok, brincadeira, hein? Bom, meu nome é José Vieira da Silva, eu moro na moca há 30 anos e há 29 eu dirijo a pizzaria do Ângelo com muito orgulho e com muito prazer. Dizem que na moca se encontra a melhor pizza de São Paulo. Dizem que na Itália não tem uma pizzaria desse estilo nosso. Eu quero convidar vocês para virem aqui, conhecer a pizzaria do Ângelo e tudo isso que eu falei vocês vão comprovar aqui comendo a pizza do Ângelo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todas as classes usavam o bonde, a média, a alta, por exemplo, o doutor Marreio Júnior morava ali na avenida Rodrigues Alves, esquina do Miro de Moraes. Ele usava o bonde para ir para a Praça da Sé e voltar. Quem era o doutor Marreio Júnior? O doutor Marreio Júnior foi um político de grande importância de São Paulo na época, né? O Prestes Maia, o ex-prefeito Prestes Maia, morava na Avenida Angélica. Ele usava o bonde. Seu Abelias Rodrigues trabalhou como condutor, motorneiro e fiscal dos bondes da Light e CMTC durante 38 anos. Suas lembranças são de uma cidade diferente, que apesar de grande, ainda preservava uma cordialidade quase provinciana. O público colaborava muito com o serviço de bonde. Em um banco sentava um passageiro, tal Carona. Quando o condutor chegava, ele simplesmente dizia, não, já paguei. Porém, os passageiros que estavam lá diziam, olha aqui, embarcou agora mesmo, aí, como é? Isto aqui é um serviço público, nós precisamos desse serviço, então pague ao condutor. O último bonde em funcionamento em São Paulo está no Museu da Imigração, no Brás. O pequeno passeio nas imediações do museu serve para matar a saudade dos antigos usuários. Existia outro tipo de bonde, que era nos bairros de mais elite, que chamava-se o camarão. Camarão porque era um bonde avermelhado, era um bonde todo fechado, só viajava pessoas de gravata. Eu acho que não tinha, assim, trânsito, porque o trilho era livre. Então, gente, era mais devagar, mas ia, chegava. Da época dos bondes, era o cobrador, então ele tinha uns ganchos aqui, lá tinha o marcador dos passageiros, certo? Então, cada vez que o cobrador cobrava a passagem, ele registrava lá, né? Então, fazia plim, plim, então nós falamos assim, plim, plim, dois para lá e um para mim. São Paulo era tranquilo, era. Mas eu acho que agora está melhor, né? Tem mais, está mais povoado, mas eu gostava daquela época. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que a gente percebe é que o olhar das pessoas, ele é um olhar para o horizonte ou para o chão, né? A gente está observando o seu caminhar, né? E sem perceber muito do que a cidade realmente tem. E o Martinelli, por exemplo, que é um marco da cidade, né? O Martinelli é um marco arquitetônico da cidade, um marco da tecnologia paulista, ele passa meio desapercebido. Eu acho que o que a gente tem que fazer. Eu acho que o ofício do fotógrafo nos obriga a isso, a buscar a todo instante uma nova visão, um novo olhar, um novo momento de determinada situação. Eduardo fez do centro de São Paulo um personagem constante do seu trabalho. Ele vem acompanhando as transformações da região e lamenta o estado de abandono de alguns lugares. Fundamentalmente, eu acho que o que piorou é que houve uma debandada de centros de interesse da área central da cidade. Então as pessoas hoje, elas são motivadas a buscar o seu dia a dia, a sua rotina em regiões deslocadas do centro. Eu acho que o grande exercício do observador em São Paulo é exatamente encontrar as frestas, encontrar as visões possíveis, né? E exercitar mais o olhar. A cidade também surpreende em detalhes banais do cotidiano. Passeando pelas ruas, esbarramos em estátuas e esculturas que parecem inanimadas. Na verdade, elas têm muitas histórias para contar. Essa escultura é o Beijo Eterno. Ela é o fragmento do monumento ao Olavo e Bilac. E ela foi instalada, encomendada pelos estudantes da Faculdade de Direito em 1920, foi instalada só em 1922. Sei. Originalmente ela foi instalada onde? Originalmente ela foi instalada no Belvedere, ali no final da Vila Paulista, na rua Minas Gerais. E ela ficou uns 18 anos no espaço público. Ela faz parte desse cônjuge escultórico. E ela foi muito bombardeada, a escultura, o monumento ao Olavo e Bilac, porque foi instalada bem na Semana da Arte Moderna. E ela era extremamente acadêmica. E foi muito criticada por ter uma linguagem acadêmica. E tanto fizeram pressão que ela foi desmontada, esse monumento ao Olavo e Bilac. Em 1956, o então prefeito Jânio Quadros instalou-a no Cambuci. As senhoras do bairro ficaram chocadas. E 24 horas depois de inaugurada, a estátua voltava para o depósito. Dez anos depois, foi colocada na entrada do túnel da 9 de julho. Novamente choveram protestos. Antes que voltasse para o depósito, foi sequestrada pelos alunos da faculdade, que a instalaram definitivamente aqui. Outra escultura itinerante é o Fauno, de Vitor Brechere. Colocada originalmente na Praça Dom José Gaspar, ela agora esconde-se no interior do Parque Trianon. Essa escultura, ela foi removida a pedido, na ocasião, da Cúria Metropolitana, porque eles estavam fazendo uma releitura dessa escultura e acendiam velas, fazendo pedidos para o diabo. E aí, com uma pressão muito grande que houve da Cúria, a prefeitura removeu e ela está aqui até hoje no Trianon. Essa escultura, ela é em homenagem aos heróis da travessia do Atlântico. São os aviadores que estiveram na Itália e desceram aqui na Represa Guarapiranga. Em homenagem a esse percurso, o Mussolini doou essa escultura para o Brasil. Conhecida como obra fascista, a escultura foi colocada em 1928, próxima à Represa de Guarapiranga. Hoje está esquecida um cruzamento da Avenida Brasil. A escultura deve permanecer no seu local de origem, não ficar mudando, porque além de você descaracterizar a obra, o seu contexto histórico, você também tira a relação afetiva da população que mora próximo, que tem como ponto de referência a escultura, né? E também você, essa história de desmontar a escultura, você vai danificando a peça, porque é difícil a montagem dessas peças, né? A cidade tem aproximadamente 400 esculturas em espaço público, um número considerado baixo por Sicília. Quem quiser encontrar com obras de grandes escultores, vai ter que ir aos museus, ou então ao cemitério. Inaugurado em 1858, o Cemitério da Consolação preserva em seus jazigos e mausoléus os trabalhos de alguns dos maiores escultores do país. São obras de Vitor Brecheret, Celso Antônio de Menezes e até uma figura abstrata de Bruno George. Este mausoléu que vamos ver agora, talvez seja um dos mausoléus de maior valor simbólico do cemitério. Foi feito por Materno Giribaldi, um artista italiano, ativo em São Paulo, viveu muitos anos aqui na cidade de São Paulo. E o túmulo foi feito no Liceu de Artes e Ofícios. O artista imaginou como que um navio, um navio imaginário, flutuando no espaço, apoiado numa base de granito. E ele mostra mulheres em movimento. Antes, era o ar no voo, era mulher estática, parada, prestando homenagem, simbolizando a dor, a saudade. Aqui, ele mostra a mulher em movimento, influência da arte oriental. Esta é uma escultura de Luigi Brizolara, grande artista italiano, que, feita em Gênova, em 1921, assinada e datada, e representa a continuidade da família Machado de Oliveira, mostra um corredor de maratona, caindo e passando a tocha para um outro que está empunhando a mesma tocha. Administrador do cemitério desde 1988, Seu Délio começou há 10 anos um trabalho de identificação dos jazigos. A partir daí, criou roteiros onde se pode conhecer os túmulos de personalidade segundo uma área específica de interesse. Esse é o túmulo da Marquesa de Santos, falecida em 1867, e foi uma grande benemérita deste cemitério. Este mausoléu é uma homenagem do governo do estado de São Paulo ao presidente, ao grande presidente da república, Manuel Ferraz de Campos Salles. E aqui nós estamos perto de um verdadeiro mausoléu. É, um mausoléu da família Matarazzo, do velho conde Francisco Matarazzo, o grande capitão de indústria de São Paulo, e foi trazida de Gênova, em blocos. E o conde Francisco Matarazzo mandou construir esse jazigo em homenagem ao filho dele, Hermelino Matarazzo, que foi o primeiro piloto brasileiro a morrer numa corrida de automóvel. A vasta simbologia que envolve estas obras também ajuda a entender os valores da sociedade paulistana. Ao contrário da frieza e impessoalidade dos túmulos de hoje, as esculturas que ornamentam os jazigos e mausoléus de 50 ou 100 anos atrás procuram espelhar a personalidade e os interesses de quem está sepultado ali. Essa escultura de Francisco Leopoldo de Silva é uma figura feminina que se fosse possível colocá-la de pé, se fosse possível, em cima daquela esfera representaria um ponto de interrogação, ou seja, o que é a vida. A CIDADE NO BRASIL A mudança da elite paulistana para bairros residenciais mais afastados deixou no centro uma herança de antigos casarões abandonados. Aos poucos, esses lugares foram sendo ocupados por famílias de baixa renda, que vivem de pequenos serviços nas áreas próximas à região. Ao lado dos casarões, prédios abandonados também foram ocupados. E hoje, só na região da Sé, já são 4.400 construções conhecidas como cortiços. São Paulo tem hoje 600 mil pessoas morando nessas condições. vítimas de uma dura realidade social, na verdade contam histórias de quem luta para mudar essa situação. Neste castelinho da Avenida São João, funciona um projeto comunitário de auxílio à população de rua de São Paulo. O casarão era abandonado e servia de abrigo para as pessoas como a maranhense Maria Eulina, que hoje coordena as obras do lugar. Depois de morar um ano e meio nas ruas, ela deu a volta por cima e conseguiu mudar de vida. Eu estou fazendo, em primeiro lugar, porque eu passei na pele. Eu sei o que é morar debaixo de uma ponte. Eu sei o que é não ter um prato de comida. Não é o prato de comida que alguém corta uma meia garrafa de refrigerante e traz aquela sopa e joga debaixo de... para alguém como se ele fosse um porco num chiqueiro. É o prato de comida de uma mesa posta. É o prato de comida de alguém que aperta a tua mão. Sabe? Não é só a fome do alimento. É a fome da cidadania. Apoiado pelo Clube de Mães de São Paulo, o projeto prevê a construção de um centro educacional para crianças de rua. O castelinho vai ser reformado e num prédio ao lado está sendo concluído um alojamento para 70 pessoas. No lugar também vão funcionar oficinas para ensino profissionalizante. Nossa preocupação é qualificar essa mão de obra. Todos os sentidos. As pessoas de ruas, jovens, que nunca, e que conferem em Deus, nunca vão passar o que eu passei, dando a eles uma oportunidade diferente, né? Porque o problema do nosso país é a educação. É só isso. Com experiência em outros projetos sociais, Marilina não esconde a satisfação quando fala das mais de 16 mil pessoas que ajudou a formar. Muitas vezes vem alguém aqui, ou eu passo na rua, me dá um abraço, ou dona Marilina, eu estou empregada lá no Bom Retiro, eu estou empregada, não sei aonde. Dona Marilina, obrigado. Hoje eu não moro mais num barraco. Tchau, tchau.